serviços ambientais. Tomaram posse hoje 27 jovens senadores, representantes dos estados brasileiros e do Distrito Federal. São os finalistas do concurso de redação deste ano. Eles ganharam prêmios e vão atuar como senadores simbólicos por três dias. O objetivo do projeto Jovem Senador é estimular a participação política. Eles são os 27 finalistas do quarto concurso de redação do Senado. Jovem Senador, jovens do ensino médio de escolas públicas brasileiras. O tema deste ano é o Brasil que a gente quer, é a gente quem faz. O primeiro lugar, Matheus, de Minas Gerais, usou a metáfora do beija-flor para dizer que na política cada um tem que fazer a sua parte. Achei muito interessante que adequava muito ao tema, a história do beija-flor, que fazia a sua parte para apagar o fogo da floresta. Eu achei que isso que é o interessante, cada um fazer a sua parte para a gente construir o Brasil. Já Naína, segunda colocada, se inspirou no poeta português Fernando Pessoa. Ele fala que navegar é preciso. Então foi uma inspiração vivida disso e que me trouxe a refletir sobre países do futuro que vivem uma navegação intensa até a gente conseguir estar em grande desenvolvimento. A escola realmente tem um trabalho muito importante nessa preparação. E eu, como professora de língua portuguesa, estou sempre incentivando os alunos a produzirem, a escreverem, a pesquisarem. Na cerimônia de premiação, cada finalista ganhou um notebook. As escolas dos três primeiros colocados receberam computadores para uso coletivo. Além dos computadores, os vencedores do concurso de redação vão ganhar um outro presente. Esta semana, eles vão ser jovens senadores, cada um por seu estado. Vão aprender como funciona o Senado, apresentar e votar projetos de lei e os aprovados podem até virar leis de verdade. O projeto de lei que eles aprovarem terá tramitação regular no Senado Federal. Os jovens senadores se dividiram em três comissões para analisar os 20 projetos de lei e as três propostas de emenda à Constituição que eles mesmos apresentaram. De acordo com os consultores legislativos do Senado, o projeto mais bem formatado foi de Orley. Ele quer que as escolas públicas ofereçam cursos profissionalizantes aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Com a implantação dos cursos profissionalizantes, era uma forma de complementar o ensino com cursos para que eles pudessem se diferenciar um pouquinho. O presidente José Sarney chamou a atenção para a maioria de mulheres no grupo. Os jovens também inovaram na escolha da mesa do Senado. Quem quiser participar do próximo concurso de redação do Senado já pode começar a se preparar. O tema do ano que vem será meu município, meu Brasil. As principais reportagens mostradas hoje você acompanha na página da TV na internet, o Jornal do Senado.